O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou a condenação de 24 anos de prisão imposta ao ex-soureiro do PT João Vacari Neto na Lava Jato. A decisão do ministro também beneficia o publicitário João Santana, sua mulher, Mônica Moura, e Svissor Nixi, apontado como operador de um suposto esquema ilícito. O grupo havia sido condenado por um suposto recebimento de dinheiro para um Caixa 2 que teria abastecido as contas do PT nas eleições de 2010. As propinas teriam sido pagas por meio de contratos de empresas para fornecer sondas para uso da Petrobras na exploração do pré-sal. A decisão do ministro Fachin foi assinada em 19 de dezembro e publicada na terça-feira.